A hora que você entra dentro da realidade virtual, você tem uma outra maneira de ser. Você tem uma condição de viajar e se colocar no lugar do outro. A ideia de você ter um lugar de fala, que é o seu lugar de fala, junto de outra pessoa, podendo ouvir o outro, ou ver o outro, através da realidade virtual, eu acho importantíssimo. Olha eu aqui, moleque. A Oculus VR, que é uma empresa que faz parte do Facebook, e a ONG Digital Promise, começaram esse projeto para usar a tecnologia 360 e a realidade virtual como instrumento de transformação. E ao mesmo tempo em que eles usam essa tecnologia, eles estão olhando para si mesmos e para as suas comunidades. Então, questionando quais são os problemas locais e pensando quais são as soluções para esses problemas. Ele é um projeto de educação audiovisual comunitária. Isso quer dizer que nós colocamos os jovens em contato com o cinema e com o audiovisual, mas ele também é um projeto comunitário, que propõe que os jovens usem a tecnologia para gerar novas formas de interagir e pertencer ao mundo. Então, o trabalho que a Record faz, junto com o Face, nesses vídeos, onde dá instrumentalização para que a garotada consiga pensar, refletir sobre o outro e fazer essa nova narrativa é absolutamente vital. A gente recebeu uma capacitação na Record, vieram os professores dos outros estados, o professor de filosofia e o professor Rafael também participaram da capacitação, e a gente ficou em imersão durante esses cinco dias, mais ou menos. O Rafael meio que ensinou como a gente deveria ensinar para os alunos, como a gente deveria se apropriar desse material para poder usar em sala de aula. É uma semente, ele não é um fim em si. Então, a gente dá os equipamentos para produzir vídeo em 360 para as escolas, e a gente capacita os estudantes e os educadores para usar esse equipamento. Ou seja, as próximas turmas vão poder reutilizar e fazer novos usos da tecnologia. Eu, pelo menos, não tenho fácil acesso a isso, sabe? E, tipo, ter essas condições dentro de uma escola estadual ainda. Outro tipo de arte totalmente diferente do que se dá dentro de sala de aula. As pessoas ficam emocionadas de ver cada ângulo, cada perspectiva. Pô, você não tem noção, parece que está dentro da parada. Enquanto eles se percebem quanto autores, significa que eles estão empoderados e eles valorizam o próprio olhar e a própria escuta e a própria ação, a própria forma de agir pelo mundo. Esse empoderamento é justamente trazer aos diferentes cantos do Brasil a tecnologia 360, não somente pela questão da operação dos equipamentos, mas também uma filmagem consciente, construtiva e produtiva em todos os sentidos. A importância de um projeto como esse é, primeiro, colocar os jovens como protagonistas, gerar transformação, aproximá-los das suas comunidades e gerar mais empatia. Eles passam a ter um outro olhar para a comunidade deles, eles passam a ter uma escuta atenta para a comunidade deles. Depois que esses alunos fazem os filmes, nós voltamos para essas escolas e nós criamos um festival regional em cada lugar para eleger o melhor filme. E o grupo que ganha como melhor filme, ele ganha uma viagem para São Paulo, onde ele participa de atividades de turismo e educação e a gente apresenta uma São Paulo tecnológica, artística. É muito emocionante ver todos esses jovens juntos aqui na Estação HAC, que é o Centro de Inovação do Facebook, né? Eles trabalharam em um semestre nesses projetos. Para nós, assim, não importa muito se ele vai ser um cineasta de grande sucesso no futuro. O que importa é que ele passe a ver o cinema e o audiovisual como uma ferramenta de transformação do mundo e que isso faça com que ele realmente enxergue que o cinema é uma forma de você olhar para o mundo e de você olhar para si mesmo. Tem várias pesquisas que mostram que tecnologia em 360 graus ajudam a aumentar a empatia do telespectador com as histórias que são mostradas na tela. Caraca, muito irado. Que sensação. Eu senti muito mais tarde. É bom viver outra vez. Parece que está acontecendo tudo ali no momento, né? Parece que eu estava lá, sensação. Parece que eu estou ali naquele momento. É o vencedor, Ribeirinhos, a luta de um povo. Eu estou muito feliz mesmo de mostrar a realidade dos ribeirinhos, a luta de um povo. Repensar a nossa maneira de enxergar e repensar o nosso olhar. É sempre bom estar aprendendo e sabendo mais uns dos outros. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto